Mano Brat, o bagulho é Lula, mano. Não é, Pé de Chirinho, é Bolsonaro nas ideias, rapaz. Lula vai proporcionar churrasquinho pra todo mundo, pros colegas. Mas ele roubou, Pé de Chirinho, ele roubou, meu Deus. Mas ele roubou pouco, roubou com boas intenções. Pois agora eu vou roubar o aparelho com boas intenções também. Bom dia. Bom dia, deputado. Vim aqui falar sobre minha candidatura, deputado, certo? E tô aqui, ó, trouxe 50 reais, tá? Não quero comprar a conta de vocês. E espero vocês mais uma, tá beleza? Pode ficar tranquilo que seu voto é nosso. O meio de Mano Brat tá garantido. Esses 50 reais aqui, por mais bem gasto, você já gastou, né não Mano Brat? Né não, porra! Paga de ser burro, caralho! Eles tudem que pagar nós, nós pegamos dinheiro deles, tá ligado? Nós vamos pegar até o malote, o malote do deputado federal aqui, ó. Cristiano Figueiredo, 357. Nós vamos pegar dinheiro de vocês tudinho, caralho. Pia mesmo, pia mesmo, burrão. Agora não vai votar de vocês. Deputado, burrão. Não vou votar, meu pau, não vou votar. Vai te lascar, rapaz. Porra, rapaz, tu quer roubar nós, nós também te roubamos. Tu quer me comprar 50 contas? Não, meu pau. É 25 mil e 25 o teu. Não vai rolar você tudinho, meu pau. Isso aqui dali vai comer uma negra num cabaré, rapaz. Eu fico como? Na seca? Porra! No pau. Vou com o bolsa, negra, pra tu vencer o voto de dia. Aí eu volto. Aí eu volto. Porra! Sai, 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 sai. Cara de bateta, sai do que sai.